bom dia meus amigos e amigas do YouTube hoje nós vamos falar de uma praga né que eu pensei quando eu vim falar nas reportais dessa praga né eu pensei que era coisa que não chegaria aqui no nosso sertão nordestino mas já chegou já tem bastante tempo e tem causado muita destruição vou até pedir antes de mostrar ele né e antes mostrar os estragos que ele fez pedir alguém que assistiu o vídeo que souber uma uma forma de combater ele sem estar usando agrotóxico e o agrotóxico esse eu é descartar total esse eu não uso né é que poste aí nos comentários abaixo do vídeo né a gente agradece muito vamos lá para o vídeo então e olha aqui como tá pé de manga pé de manga rosa viu destruição uma visão bastante desagradável você ver ó sua frutífera que é um que devia tá com a copa aqui linda linda mesmo porque é um pé de manga muito viçoso muito sadio esse pé de manga viu ainda bem que é um pé de manga resistente aí tá resistindo é ele destruindo né cortando folha e o pé de manga e o pé de manga se restaurando soltando o broto novo né é realmente uma tristeza mesmo você ver um negócio desse e o pior você ficar de mãos atada porque você não sabe como resolver não 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 vi ainda na internet nem lugar nenhum como você combater o gafanhoto a não ser com agrotóxico é uma coisa como já disse no começo do vídeo que essa é descartado eu não não uso né mas a gente tá aqui pensando né e procurando aos amigos aí quem souber de alguma ideia de como combater esses essa praga e deixa aí nos comentários do vídeo que a gente agradece demais mesmo e realmente aqui eles estão causando danos demais muito dano mesmo viu é existe os predadores natural né que são bem tibis e os bem tibis os é aqui é conhecido como branco alma de gato né mas esses são pássaros que o bem tibis até que aparece por aqui só que eu nunca vi ele e atacando o gafanhoto né ou seja eles estão aqui uma liberdade total para destruição e realmente a gente fica preocupado como agir numa situação dessa a gente sabe que eles necessitam do alimento agora é muito é muito desagradável né você ver é uma destruição tão grande uma frutinha que você plantou você cuida dela que você admira é admira né admira de porque você acompanhou a vida dela do desde o início né olha bem ali já tem outro ó realmente ele senta ali numa galinha daquela ó ele gera um oi novo uma galinha daquela que ele senta ele já vai subindo e destruindo e destruindo que ele vai vai vindo por a frente ele vai destruindo viu é muito mais faminto olha daqui acho que não tem como vocês verem mas lá onde eu fiz a tela ó para o pé de uva eu fiz dando um zoom se consegue ver é talvez vai conseguir ver voou um daqui agora sentou lá e já ia para procurar o ovo tá lá sentado na tela de de aço né mas não chegou até as folhas por causa da tela do sombritezinha daquela tela lá de proteção de sol que tá cobrindo ela né vamos ver por lá pelo menos por lá eu consegui assegurar mas vamos supor que esse pé de uva desenvolva bastante mesmo já fica difícil né de proteger e o pé de manga realmente é impossível viu é impossível você ver bom agora nós vamos tentar olhar ver se capturar um para que a gente mostre um bem de perto mesmo né para vocês que não conhece eu acho que muita gente conhece agora quem não conhece para ver é essa praga de perto né olha bem ali tem um que tá sentado aqui na tela abaixo do pé de manga eu vou circular aqui por trás se eu consigo capturar ele e ele já me viu enganar ele com a câmera e vem com a mão peguei e até que enfim até que enfim consegui pegar ele do jeito correto é porque se você pega com o dedo abaixo dessas patas dele traseira ele é capaz de lhe ferir ele tem ó você tem que pegar desse jeito que ele tem uns esporão ó da parte embaixo da das pernas dele ó pode ver aqui acho que você tem que pegar desse jeito ó é um esporão uns espinhos ó e ele tem bastante força nessas patas né se você não tiver e se você tiver a pele sensível é capaz dele causar ferimento mesmo forte você não não vai existir segurar isso ó pois esse é o danado ó é um animalzinho até certo ponto bonito né eu sei que ele anda atrás de de alimento mas só que realmente é como eu falei é para você deixar ele se alimentando de uma de suas plantas é meio complicado o que é que eu faço eu faço que nem um beija-flor aqui apagando um grande incêndio na floresta levando água no bico né jogando em cima porque daqui eu pego aí levo ele até o limite aqui e da chácara né aí jogo ele para fora da tela que eu tenho uma tela que eu vou ele para fora ver se ele demora um pouco se alimentando nesse e nessa vegetação aqui fora olha já voou para lá mas com pouco tempo ele tá retornando que ele gosta mesmo é de manga viu em segundo lugar o prato dele preferido é a uva bom pessoal deixa aqui um forte abraço para vocês né e que fiquem todos na paz e aí 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 e aí